E aí galera, tudo tranquilo, tudo certo, tudo beleza com vocês pessoal? Bom, eu sou o Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, aonde sempre nós estamos postando aí as informações relacionadas ao mundo rodoviário. Bom galera, eu tenho que trazer duas informações rapidinhas aí pra vocês. A gente quer postar dois vídeos aí que aconteceram. Galera, eu vou ser bem sincero, eu tô bem desanimado com a plataforma, eu tô pensando aí em encerrar o canal, eu não sei, eu tô ainda pensando o que eu posso fazer, porque pelas views eu tô pensando em parar sinceramente de produzir conteúdo, né? Não é nem questão, ele tá falando questão de horário, né? Mas não é pessoal, até eu vi uma live aí do Josimar Campos reclamando sobre a questão do YouTube, algumas questões, né? E assim, tá muito difícil de produzir conteúdo, né? Ainda eu tô pensando seriamente se eu continuo com o canal, tá? Pode só ser que eu pare de produzir canal, porque o retorno não tá compensando, o YouTube não está entregando os nossos vídeos ao público. Imagina, é um canal com 34 mil inscritos, não dá nem 15 mil views cada vídeo, não é nem questão que não é interesse ao público, eu sei que isso é uma taxa, mas infelizmente o YouTube não tá colaborando com o nosso criador de conteúdo. E eu já tô meio chateado com isso, porque é muito complicado, você ir atrás de uma informação, tentar trazer informação com o máximo de informação possível, e o YouTube fazer isso. Mas enquanto eu não cancela, a gente vai continuar os vídeos normal aí, tá? Mas eu tô muito decepcionado com a plataforma aqui. Inclusive, não só eu, como outros canais também. Então, tô sendo sincero, gente. Então, a qualquer momento aí, eu posso acer que eu pare com o canal, porque não tá me dando mais um pingo de vontade de produzir conteúdo. Sério mesmo, tá? Bom, enquanto isso não acontece, a gente vai falar as informações aí pra vocês. Tá? Se vocês quiserem se inscrever aí, fica à vontade, deixar o like também, né? Fica ao critério de vocês aí. Bom, é que os problemas frequentes envolvendo a Novo Horizonte e a Gardena é frequente, tá muito relacionado. Bom, primeiramente a gente recebeu um vídeo aqui sobre um ônibus da Gardena, um DD, que ele come o campeone, sem força pra subir numa ladeira. Recebi o vídeo aqui de um amigo meu que é caminhoneiro, e eu quero compartilhar esse vídeo. E hoje um carro aí da Novo Horizonte quebrou ali em Barra Mância, no Rio de Janeiro. Um colega nosso enviou o vídeo pra gente, né? Compartilhou no grupo que eu faço parte. Ah, o carro que fazia ali em específico é Brumado a São Paulo. Quebrou logo ali beira na... A Dutra, né? E os passageiros ficavam esperando horas lá. Ele mandou o vídeo cedo, e quando foi hoje à tarde, né? O carro tava lá ainda, ele registrou. Então vamos dar uma olhada nas imagens aqui. Então assim, galera, quanto a gente vai tendo fôlego aí pra fazer? Conteúdo a gente vai fazendo, porque eu tô muito decepcionado. Demais da conta. Vocês não fazem ideia o quanto que eu tô. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês. Primeiro aí o da Gardena, né? O que que aconteceu envolvendo um ônibus aí da Gardena? Deixa eu só entrar aqui, que a gente vai ver. Eu não sei qual é a saudade, né? Reginaldo, vai parar! Provavelmente deve ser a BR-381, né? Então tá aqui. Vamos minimizar a minha tela. E eu vou mostrar pra vocês aí. Tá aí, ó, o vídeo. Reginaldo, vai parar! Vai parar! Vai parar, vai parar, vai parar! Vai parar, vai parar! Parou, parou, parou! Parou em cima da pista. Carro sem manutenção. Isso mostra que a Gardena tá numa situação bem crítica, né, gente? Tá bem complicado. Difícil, né? Parou, deu problema o zumbido. Pelo amor de Deus. Vai ser bem isso aqui do amigo meu caminhoneiro, né? E tem outros vídeos relacionados aí a Novo Horizonte também, pessoal. Vamos dar uma olhada. Quebrou hoje esse carro, inclusive, né? Então, vamos lá. Olha só. Ele mandou... Meu colega mandou, né? Olha o Novo Horizonte aí, ó. Brumado. Pra São Paulo. Ah, tá clicado. Quebrado aqui, ó. Volta Redonda com Barra Mansa. Esse carro me passou até uma hora e pouca. No Barra do Piraí, ó. Tem outro vídeo também que ele mandou aqui. Aí, Julio, ó. Mas esse aqui não é combustível, não, né? Olha lá, ó. Tá aqui até agora, meu irmão. Até agora. Chovendo pra caramba. Tá. Deixa eu ver aí, ó. É só o meu ponto ali, aguardando. Chovendo muito, 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 muito aqui. Tá aí de molho até agora, meu. É, pessoal. É uma situação muito delicada e complicada, né? Bom, então é isso aí, pessoal. Essas são as informações. Talvez hoje à tarde, mais tarde, eu vou estar fazendo uma live com um amigo nosso, né? Vamos ver como é que vai ficar os trâmites. E se Deus abençoar, né? Eu tava fazendo um curso aí lá em Três Lagoas. Depois eu solto mais fotos aí do curso, né? E vamos especificar cada dia mais, né? Pra procurar uma oportunidade de emprego melhor. Eu tô com a pretensão de pular pra minha categoria aí. Logo, logo aí. Deus abençoar isso aí também. E... Peixe com outra coisa, né? Beleza, galera? Então, é isso aí. Forte abraço. Que Deus abençoe vocês. E tamo junto, galera. E eu fui. Que Deus abençoe vocês.